Todo dia é dia de consultoria, hoje é dia de mais um vídeo da nossa série RGC 216, o nosso regulamento técnico de boas práticas para serviços de alimentação. Se você tem dúvidas sobre essa legislação, quer saber mais sobre o seu conteúdo, sobre as suas exigências, deixa aqui embaixo o seu comentário, a sua dúvida, que a sua dúvida vira um vídeo. Aqui quem manda no conteúdo do canal é você, então fica atento às nossas séries e se você tiver uma dúvida relacionada a esse conteúdo, deixa aqui embaixo nos comentários, vai ser um prazer gravar um vídeo respondendo você. Então vamos lá para a dúvida de hoje. Na RGC 216 tem um texto que fala que os utensílios utilizados para a higienização devem ser distintos. E a dúvida é exatamente essa. Maiara, o que a RGC 216 quer dizer em relação aos utensílios? Que os utensílios de higienização devem ser distintos. Se você também tem essa dúvida, vem comigo nesse vídeo. Então vamos lá, eu vou ler o trecho da RGC que diz exatamente isso, tá? Acompanhe comigo aqui na tela. Aqui no trecho 4.2.6 da RGC 216 diz o seguinte. Os utensílios e equipamentos utilizados na higienização devem ser próprios para a atividade e estar conservados, limpos e disponíveis em número suficiente e guardados em local reservado para essa finalidade. Os utensílios utilizados na higienização de instalações devem ser distintos daqueles usados para a higienização das partes, equipamentos e utensílios que entram em contato com o alimento. O que a RGC quis dizer em relação a isso? Que eu não posso usar para a higienização, por exemplo, de bancadas, tábuas, utensílios e equipamentos que entram em contato direto com os alimentos, os mesmos utensílios de higienização que eu utilizo, por exemplo, para lavar uma parede, para lavar um banheiro, para lavar uma mesa lá fora, para esfregar alguma coisa que não tenha esse contato com o alimento. Por quê? Porque eu posso estar trazendo contaminação dessas áreas sujas para esse ambiente, para esses utensílios, para esses equipamentos que nós temos que manter o mais limpo possível. Lembrando que a RDC, ela diz muito sobre a minimização de risco de contaminação. Isso quer dizer que a gente trabalha sempre pensando em evitar contaminações. Então, se eu uso, por exemplo, uma buchinha para esfregar uma parede e eu uso a mesma buchinha para limpar a bancada, eu posso sim estar trazendo contaminação de um local para uma. Então, quando a legislação diz distintos, é exatamente isso. Que não haja, então, essa mistura ou esse uso único da mesma buchinha para tudo. E por mais óbvio que isso pareça, é muito comum a gente ver isso na prática nos estabelecimentos. E não ter os utensílios, como a própria legislação diz, em quantidades suficientes. Então, por exemplo, o que eu uso para lavar o banheiro, eu só uso para lavar o banheiro. Eu não vou usar os utensílios de higienização do banheiro na área de manipulação de alimentos, por exemplo. Então, eu tenho que ter esse raciocínio, eu tenho que pensar dessa maneira para que eu evite contaminações entre esses tipos de objetos, certo? E áreas, entre o objeto e o ambiente que eu estou utilizando ele. Então, é nesse sentido que a RDC diz que os itens de limpeza têm que ser distintos e em quantidade suficiente, justamente para eu não ter que usar o item do banheiro porque eu não tenho outro para usar na área de manipulação. Eu tenho que ter itens para os dois ambientes, certo? O suficiente para limpar todas as áreas, você tem que fazer esse tipo de mistura de utensílios que possam trazer contaminação para ambientes que a gente quer realmente evitar contaminação, certo? Eu espero ter te respondido, espero ter te ajudado. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu joinha e clica lá no sininho. Se você tem dúvidas sobre a RDC-216, tem dificuldade de entender essa legislação, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do meu curso online RDC-216, onde eu faço uma análise completa da legislação, te ajuda a entender a legislação, a interpretar a legislação e saber aplicá-la com segurança dentro do estabelecimento que você atua, como RT, como consultor, como gerente, enfim. Então, clica aqui embaixo no link que está aqui na descrição do vídeo para você conhecer o meu curso RDC. Eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida, certo? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!